Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Zao Nari, dessa vez pessoal estamos aqui Começando mais um vídeo no canal, a gente tá aqui No GTAzinho Online pra jogar agora Uma última equipe sobrevivente Não sei se é avalanche, se é boliche A gente vai descobrir agora, e o time tá fechado Guimosa ali, Augusto, Enzo Galinhoso ali na direita, Diogo Deixa o like que a gente caiu tudo no mesmo time Aqui só bora Mano, a gente apostou dinheiro Oi mano, apostamos muito Muita grana, o bagulho está pesado De grana Calma ai, eu tô no Clash Não, tem uns carralitas Meu Deus Ah, bora met Nossa, eu já girei aqui Levei dois Não, poderoso Não, não levei ninguém mano, não é possível Mano, não levei ninguém também Também não levei ninguém Tentei fazer de ladinho Tá ligado? Sim Mas não foi Ah merda Levei dois Capotou Acelera Ah Foi Do meu lado Mano, ah tá Pegou o kill agora Eu acho que a gente tá ganhando Dá pra ver mais um Falta um só Ih, ferrou Ah, não tem como voltar Tem a plataforma ali Peguei Será que o maluco roubou meu kill? Rouba Não rouba não Eu enchia ele mano Eu vim atrás de ver o lô Tem mais carro embaixo Ganhamos Mano Eu acho que vai ser difícil de RPG Caraca Vamos pro próximo rodado Beleza galera Tamo aqui na segunda rodada Agora a gente vai jogar de RPG Mano, isso aqui é treta Mas se a gente der sorte Dá pra fazer tipo um triple kill Alguma coisa louca assim Vambora Eu conto com vocês Vambora O Diogo Félix tá parado Eu conto com vocês Aqui pra gente fazer um vídeo Ah lá, já tô vendo Já tô vendo Eu vou falar um bagulho Ferrou mano Ferrou Só isso Nossa, obrigada Já me mataram Deixaram RPG não? Comet de suicídio Beleza Eu acho que eu levei ele junto Eu acho Ah, me levaram Eu deu tiro no cara Eu deu tiro no cara Ele não Tô vivo Eu vou se quiser Batou o lucro Levei Não, pera Não sei, calma Eu vejo você atualizou Mano, não tem arma Atualizou é 1 barra 1 Fiquei Você ficou parado, Diodo Ah, os caras não deixam mais pra mim Mano Dá pra gente ganhar, hein Dá pra ganhar? Dá pra ganhar Você falecemos, Guima Ih, eu e Augusto aqui Ah, os malucos voltam aqui pela frente, mano Pois é, Augusto Nas costas, Augusto Lá em cima Tô vendo, tô descendo Dá pra mandar o teleguiado, hein Não vem em mim, não Não, Augusto Que? Nossa, que senhora Você rolou? Ô, caminhão Ô, caminhão Ô, caminhão vem devagarzinho, mano Vai cair, ele vai cair Ele caiu, caiu lá embaixo Boa Boa, tamo ganhando Só tem 3 deles Acabou mais o RPG, Augusto Ó, enchei Quase Tá, pega Galera, calma que eu vou jogar de RPG também Vamos ver se vai sair alguma mitada pra Guima reagir Pra chamar a Guima Ó, o cara no ar Nossa Caraca, mano Pegou no ar, bonito Agora eu vou ter que mandar a braba, hein O cara não consegue subir, eu acho Cadê, Augusto? Consegue Que susto Não dá, Augusto Ai Dá agonia Nossa, quase Que agonia, o que? Augusto pulando? Sim Acabou a munição Tem um monte de munição Não, não Ele caiu pra fora Pra plataforma Vai, João Rapaz O Adramatou 5 já Só mais um Tem um, velho Tá lá em cima Eu vou me esconder Mano Eu coloquei 3 rodadas, galera A gente vai vencer as duas primeiras Nossa, vai acabar muito rápido Vai ter que ter repeteco com várias rodadas Pelo menos o serviço é divertido Sim Isso aqui é avalanche ou boliche? É boliche, cara É, acho que é A avalanche é aquele que vai caindo É, avalanche tem que subir Sim Poxa, o que tem que aparecer lá no ar? Ele querendo ficar invisível do radar com todo mundo olhando pra lá É, deixa eu ver Se ele cair Cair e dá a volta, né Pô, dá uma olhada nisso aí Eu acho que ele vai se jogar e dá a volta, João Olha lá, ele fez isso mesmo Fez isso mesmo Olha ali, pulou, pulou, pulou Ali, ó Ah, papo Nossa, cara, no meio dos destroços, velho Não adiantou nada ficar invisível Ele tentou enganar, né Pois é Não deu muito certo 1, 2, 3, e... Ah, voltou Voltou, Dibro Essa vai ser minha maior vigarice Não deu em nada Aí, deu errado Matou, morreu Ganhamos Boa Caraca, o quadro fechou com 6 Beleza Vamos jogar de carro agora Eu vou descer rasgando agora Beleza Já vou entrar no T20 aqui Vou sair rasgando, pessoal Tentar mandar já um triple kill Que isso, mano? Rasgando, ó Mas você me errei, pô Pô lá no Velcro, né Caraca Que horror, Augusto Que absurdo Ah, lá, ninguém pegou fast-tender fruit Entendi Os caras entenderam É, galera, eu peguei um papel aqui Beleza Nossa, eles acertaram aqui em cima Ele acerta perto Ah Você deu Double Double Doublezinho Só pra começar Eu bati de lado no leque ali Não caiu O carro tá cheio de se aguentar Mais um Ih, naquela hora não foi double não, rapaziada Matei um Como que sobe? Tem uma plataforma no meio do bagulho Ih, mano Fica muito exposto Ah, não dá, mano É Na frente do bagulho Pô, o criador deu molinho Ah, não mandei Vem ver o bagulho A merda, como vem A merda Ah! Pode ser a milhão, tá? Vai rapidão, rapidão Não, eu fui devagarzinho Ah, devagarzinho Querendo não fazer um raio muito grande Tem três dele, mano Você tá ganhando? Tô molhando Meu carro acho que levou o cara, hein É mole Levei mais um, levei mais um Boa Falta só um agora Ai, me mataram Mas levei Olha o corpo de voando Ah, me mataram também Ih Ih Ah, faltavam uns dois vivos Só um Ficou x1 Que? Ficou x1 e o cara tá a pé Ah, não é puro Ah, lascou Lascou o outro Vai meter um míssil nele Olha o carro dele Falar atrás na pedra Adeus, baby Ai Tem um carro ali, velho Adeus Nossa Eu pensei que o cara não ia acertar Beleza Pelo menos eles venceram uma rodada Beleza, galera Vamos aqui pra quarta rodadinha Incrível que a gente tá com seis minutos de vídeo, né, mano? Agora é Na quarta rodada Caraca Só bora Beleza, muniçãozinha safe É, pega bastante pra se não... Já manda a bala lá Peguei só dez Peguei vinte pra se acontecer o mesmo, tá ligado, Augusto? Ah, pá Nossa, já levou Caraca, levaram bonito Explodi um Bora Ai, ferrou Vou te carregar o míssil, né Porque senão a gente não atira Dois, três Não, não Ah Que? Te levou? Levou Eu tirei na cara dele Não se fudindo Tá, pega, mano O cara veio o resto Os caras roubam pra milhão, tá vendo? Ó, um, dois, três O cara parou, velho Ai, ó, rampou um ali, ó Ai Não, levaram-se ao muito Levaram, não Nem chegaram perto Lagou Caraca É o modo espectador Não, não, tô vivo aqui Nossa senhora Caraca Tem granadeira, né? Pegaram Os caras rampa ali, velho Ó, o cara lá em cima, mano Não Bagulho na ponta Caminhão, caminhão Ai Peguei Peguei Boa Nossa Caraca, meu tiro foi descontado Deu um tapinho no menos a roda do caminho explodido E aí? Tá em cima ou embaixo? Tem um parador lá embaixo Aqui Caraca Caraca Que isso, Adrio Como você sabia que o maluco ia pular ali? Eu acho que ele tinha visto no mapa, já Aí, ó A última É meu Dessa vez eu fui ligeiro Beleza Galera, eu acho que acabou Acabou? Vamos ver Acabou, Jéssica? Acabou? Acabou Beleza, vamos ter que mandar um repeteco Ficou doido isso aqui Simbora pro repeteco aqui, galera A gente começou de carro Já é um bom sinal Pois é Já é um bom sinal Depende Porque talvez eles vão jogar melhor agora Caraca Ai, caraca Eu fui bloquear a tela do celular Eu derrubei ele no teclado Meu Deus, né? Já morri aqui Morri no ar, mano Caraca No ar não Eu caí no chão Mano, levei alguém ali, levei Eu mandei o S do Senna ali Levei isso Eu sabia que ia acontecer isso, galera Morri também Meu Deus Eu sabia que ia acontecer isso Eu fiquei com sentimento Eu falei, eu vou pular E vamos ver no que vai dar E deu o que meu sentimento sentiu Eu tô com medo Tô com medo, tá Ai, não tinha ninguém Falando em cena Daqui da cá quem tá vivo Ninguém Mas todos Fomos para o caixão Boa Levou alguém ali Ah, caiu Muita gente viva O ruim quando cai Caiu já era Caiu já era Bem que eu falei Na cena de corte Que talvez eles iriam acordar O outro time Porque estavam dormindo Mudou uma galera Do nosso time Mudou uma galera? A galera Ficou de mudança Vixe Maria Eles estão com dois a mais É o Richard e o Ricardo Ó Ó Ó a banda sertaneja Levou o cara, será? É, levou Parece que ele levou uma galera ali Como suicídio até Agora só tem o Polejo e o Ricardo Ricardo e o Polejo Mais uma banda sertaneja Morreu o integrante Aí mudou Ih, tá fora do radar Ó Ele tá ali embaixo O Ricardo Mandou Tô nem aí, ó Rampou altão Que se exploda Morreu Morreu Nossa, os caras não mataram ele Agora mata Garotearam, hein Nossa Galera, mano Se fosse a gente Ia tomar 10 tiros ali no ar Caraca Nosso time Sangue nos olhos Vamos ver Eu tô achando que ir rápido É melhor do que ir devagar, hein Nessa rampa Nessa rampa aí Ah, pegou Só tem um Será que ele levou alguém Explodindo? Vamos ver, ó Tem quatro aí Vai devagar, polejo Ah, não Foi meia sola Adeus, meu amigo Nossa Meia sola Capotou Nossa A galera é um pouquinho cegueta, né Ah, os caras não acertam Parado, mas acertam Parado Beleza, perdemos Beleza, galera Vamos para a segunda rodadinha do repeteco Tentar quebrar o recorde de kills Acho que foi três Caraca Cliquei até no caps lock na hora Que o celular Qual foi? Jogo mal parado Eles só spawnam de um lado, né Sim É O credor deveria ter dividido O credor deveria ter criado Estão com medo de descer É Estão Estão fazendo estratégia Caraca Ih, olha lá Errou Não, explodiu É, eu vou atirar freio nos caras aqui, velho Ah, infelizmente Acabou a munição? Pegaram tudo Ah, lagou Qual foi? Que? Atirei pro lado e nem vi Não explodiu Fiz double kill Nem acredita Caraca, hein Ai, errei essa BALA Ah, tomei Também Você é louco? Estava muito lagado dessa vez Estava muito lagado Estou acertando, velho O cara está aqui na plataforma Nossa, quase acertando Peguei Pegaram Tem ali embaixo Sim Não tem inimigo não Que vai tomar Tiro Ah, acertei e morri Caraca, a gente está perdendo, hein, galera Olha o cara aí nas costas, Adrian Deixa eu te ver Eu acho que é melhor Não assistiu ou não Que eu sou o moleque doido Caraca Esse aí cagou Pra não cair capotada Tem alguém nas costas? Não Vem, vem, vem Pegou Não, o Thadis pegou Ó, no ar, no ar Dois Dois Nossa, quase uns O cara desce e se joga, mano Qual foi? Oxe, como assim? Ali, Augusto, amarelo, Augusto Eu vi Nossa, cabudou Ah, tá Se ninguém acertasse isso aí Beleza, vai ficar um a um Bem Que isso, Augusto Tá doido? Nem se mexeu Não, eu achei que ele fosse vir de frente Eu até tirei reto Aí Nossa Caraca O tiro passou por baixo do carro, velho Sim Nossa, quase Aê, boa Quatro kills, hein Nossa Nossa, empatou Simbora, rapaziada Que agora é o gran finale X1 Dos dois times, né Vamos ver quem vai sair vitorioso Eles ganharam a primeira Vitorioso Vambora Vambora Vai esperar ou vamos descer a milhões? Eu tô esperando Ai, também é ótimo Eu desci, gente Eu tô esperando Desci Nossa Se não descer, ninguém desce Vai ver um 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 Caralho, velho Beleza, já mataram Dá pra vencer Ai, caralho Nossa, você rompou o cara do nosso time, Guima Como assim? Vai ver mais um Boa A Guima chegou metendo o kamikaze ali no cara Caraca Galera Ó Foi disputado agora O pessoal do time acordou Vencemos É isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido o videozão Deixa o likezão se vocês querem mais do US aqui no canal Tamo junto E é nóis Fui